É hora de fábrica dos óculos por aqui, tu vai roubar o meu não né, ai titi se tu levou o meu óculos, não mais hoje que eu tô toda de azul, não, não, esse é meu, eu não dou pra ninguém, adivinha, se tu adivinha, leva ele, e daí Gustavo, gente isso aqui ó, já é lançamento, de primavera, verão, da fábrica dos óculos, combinando com a minha roupa, é claro, mas não precisa necessariamente combinar com a roupa, as lentes coloridas vêm com tudo, não é Gustavo, e elas são um charme a parte né, muito boas de usar, e assim, pra quem tiver aquela armação antiga, que não usa mais, vale levar lá, pra vocês customizarem e colocarem a lente colorida, e não tem problema nenhum em levar o óculos de fora, como assim, ah não né, comprado num outro lugar né, até porque a fábrica dos óculos gente, tem laboratório próprio, então dá pra fazer a cor que quiser, eu já tô assim ó, pensando num verde, tu sabia? Tu sabia que a loja tá com 50% de desconto em todas as armações? Não acredito, ele fala isso só pra me provocar, porque ele sabe que eu sou louca por óculos, todo mundo tem uma mania, não é Gustavo? Eu tenho duas, óculos e sapato, e roupa também né, tu tem roupa também, mas assim, em primeiro lugar, óculos e sapato, e hoje a gente vai falar pras crianças, não é? Hoje a gente trouxe uns emborrachados, não, olha que amor gente, cara, esses óculos aqui são praticamente inquebráveis, tá? Tá, então assim, esses óculos são emborrachados, dá pra prender atrás da... É isso, é importante, porque a criança vai fazer educação física, vai correr na hora do recreio, ó gente, como eles são flexíveis, bem molinhos, e tem também essa proteção atrás pra não cair, né? Normalmente as crianças chegam lá querendo, não querendo usar. Pois é, eu ia te perguntar em relação à resistência. Eles olham e olham, olha as cores né, olha só. Não, são lindos, e assim ó gente, uma dica aqui, feminíssimo, o Gustavo tava me dizendo que a Deise vendeu um óculos desse pra uma senhora que tá vendo televisão de noite, deitada, ou vendo o celular, tu pegou no sono com óculos, ele é molinho, ó, não machuca, não quebra. Nem sente que tá com óculos. É. E vem com estrogênio bonitinho também, né? Uma graça, uma graça, Gustavo. Agrada bastante, são muito bons. E as meninas devem gostar mais do que os meninos de usar, não é? E tu sabe que elas tão usando, assim, algumas meninas usam azul, usam vermelho, né? Chega daquele só rosa, né? Sim. É, elas tão arriscando mais, não é? Porque isso era o rosinha clarinho, agora tu usa até pra combinar com a roupa. Olha esse porco. E tem o caso da criança chegar lá e ser birrenta e querer mais de um pra poder combinar com as roupas. Normal isso, né? As meninas estão cada vez mais... A gente tá preparada pra isso. Estão preparadas pra isso. Os meninos acabam levando marinho, ou preto, mas as meninas provavelmente querem todas as cores, né? Todas as cores. Normalmente os três óculos eles levam. Legal isso. Muito bom. Muito bom. Assim, ó, gente. Então, até o dia 31, a fábrica dos óculos está comemorando o seu aniversário. E claro, quem ganha o presente são vocês. 50% de desconto em qualquer armação. Isso aí. Qualquer marca de armação de óculos. Essas aqui, 285, dividido por 2. Não acredito. 285, qualquer uma delas. Dividido por 2, 140. Dividiu por 2. Ah, daí é hora, então. Vai ficar sem óculos novo? Por quê? Não tem porquê, né? Só que é o dia 31, não dá pra perder, né? Dois endereços pra você... Dois endereços, não. É um endereço que é na Berlim de Encontro com Nova York, uma quadra da Benjamin Constant, e o domiciliar. Eu tava considerando o domiciliar quase como o segundo endereço. O segundo endereço é a casa da pessoa. É a casa da pessoa, é isso que é isso. E, ó, gente, pra chamar a fábrica dos óculos domiciliar, tem que estar com a receita em mãos. É isso aí. É isso aí, Gustavo. É isso aí, falou tudo. Semana que vem tem mais, né? Então, ó, vai lá na fábrica dos óculos, aproveita esse descontão, que depois não tem mais e acabou, né? Tá bom, até dia 31.